E gente, olha, no último sábado, dia 9 de dezembro, aconteceu o encontro Amigos do Sucuriu. Essa festa atraiu mais de 50 embarcações e quem esteve por lá foi meu amigo Israel Espíndola. Confira! No último sábado, Três Lagoas recebeu um evento aqui nas águas do rio Sucuriu. Na verdade, reuniu seus amigos. Para falar deste evento, eu estou aqui com o Joaquim. Joaquim, explica para a gente aí o que é este encontro Amigos do Sucuriu. O Amigo do Sucuriu é um encontro de amigos, como você acabou de falar, que são apaixonados pela náutica. Nós se reúne aqui, sempre, todo ano, nós se reúne todo mundo na parte náutica aqui. Tudo começou com uma brincadeira, nós não rimos aí de final de semana, se amarrando um com o outro, vendo o pôr do sol. E através disso, nessa brincadeira, vamos fazer um evento aí de confraternização de final de ano, todo mundo do rio. Aí começamos em 2021. Vamos arrecadar verbas e tal, pedir patrocínio para alguns que também pertencem à área náutica. Todos apoiaram, fizemos em 2021 o primeiro evento e contou, na época, com 39 embarcações. Em 2022, fomos para 80 e poucas embarcações e esse ano chegamos a 178 embarcações. Então, foi um pulo muito alto. Isso começou com o pessoal que é apaixonado pelo rio, que foi o Joaquim da JS, o João Aguirre da Marina Três Lagoas, o pessoal da Marina lá de Castilho também, faz parte aqui com a gente no rio, o Gustavo Trujillo. Aí tem o Hertz, o Flávio da FM, são amigos. Só que esses amigos hoje, que eram 8, virou 178, né? E esse ano foi um ano diferente. Nós quisemos juntar a lancha com o Jet. Conversei com o Walter, ele participou do primeiro evento nosso. Aí eu conversei com ele e falei, não, dá certo. Nós ficamos um pouquinho com medo de juntar isso aí, porque são dois esportes. Esportes é náutico, mas totalmente diferentes aí. Só que acabou dando certo com o apoio dele aí. Nós trouxemos o pessoal de fora, vinhando o pessoal de 8 estados aqui. Ele é o presidente da MS Jet. E acabou dando muito bom aí com a turma aí. Agora, Joaquim, só para a gente pontuar ainda sobre mais eventos, já já a gente fala para o pessoal do Jet aí. Mas é que é um atrativo que fomenta ainda mais o turismo da nossa cidade. Principalmente trazendo não só a pesca, mas também o passeio náutico. As pessoas que gostam tanto da náutica como as embarcações e também o Jet Ski. Isso. O intuito do evento, do Amílcio do Curiu, é fomentar o turismo. Entendeu? Tanto na parte de locações, de embarcação, de Jet Ski. Então, assim, é um intuito nosso é fomentar esse rio. Não é ter fins lucrativos nenhum. É mostrar a riqueza que nós temos aqui em Tras Lagoas. Entendeu? E usar ela que nós temos aqui, liberado para nós aqui. E trazer o pessoal de fora para conhecer também a riqueza que nós temos dentro de Tras Lagoas. Mostrar para o Brasil inteiro que nós temos um potencial muito alto na parte do turismo, na parte náutica. Entendeu? O que vocês já estão planejando aí para 2024? 2024 já, para a verdade, até entramos no calendário do município a partir desse ano. Já 7 de dezembro já está marcada a próxima festa de 2024. E queremos dobrar o tamanho dela, entendeu? Mais uma vez. E estamos aí com uma expectativa aí muito grande aí. Muito bem. Gosto de falar com o Altair aqui, do pessoal do Jet Ski. Cada vez mais Três Lagoas se mostra aí com esse potencial que antigamente era bem restrito. E a ideia é abrir para que mais pessoas conheçam o esporte, para que mais pessoas possam ter acesso ao Rio Sucuri, Altair. É isso aí. O Rio Sucuriú e Si é onde eu comecei a minha navegação. Em 2004 eu comecei a navegar nesse rio e aí me apaixonei por ele. Quando eu recebi o convite do Joaquim para fazer parte dessa festa do Amigo Sucuriú, eu falei, Joaquim, com certeza eu irei. E junto comigo veio todos os jeteiros e somamos com as lanchas e os jets e deu esse resultado lindo dessa festa. Sem bagunças e nenhum acidente? Sem alteração nenhuma. Foi uma junção muito boa a lancha com o jet e não tivemos nenhum imprevisto. Muito bem. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Joaquim, você já falou aí para 2024. Eu gostaria que você enaltecesse um pouco mais este evento porque, enfim, trouxe muita gente de fora para a nossa cidade. Eu agradeço ao pessoal, principalmente de Três Lagoas, que todo mundo participaram aqui com força para mostrar para o pessoal de fora o potencial que tem. E também ajudaram muita gente, a nós aqui, a fazer o evento, porque sozinho ninguém faz nada. Então, assim, o evento não foi o Joaquim que fez. Foram todos nós aqui de Três Lagoas, o pessoal que tem embarcações, todo mundo ajudou. Então, eu queria agradecer o apoio de todo mundo, principalmente o pessoal que veio de fora, entendeu? Conhecer o nosso rio aqui, o potencial que nós temos, entendeu? E que eles voltem mais vezes aqui a prestigiar o nosso rio Sucuriu aqui. Tchau, 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 tchau.